Salve quebrada, aqui quem tá falando é TH, como é que tá seu estoque do mercado aí, já que você não pode sair pra comprar as coisas? Não pula essa, não pula essa parte aqui mano, mancada véi, ô, assiste o bagulho com nóis, é rapidão. Alguma vez você já estava no seu trabalho, você estava numa reunião de família e aí de repente alguém fala uma frase pra você e você quis devolver um murro na cara da pessoa. O tema do vídeo de hoje, tacando o terror nas batalhas, por quê? Às vezes você manda uma rima, manda uma parada ali, o cara leva pro pessoal, fica aquele clima estranho. Tem gente que leva pro pessoal sim, leva pro coração, hip hop não é isso não. Você vai ver bastante rima assim hoje, só que no Rimas Elaboradas que tem vídeo todo dia pra você, todo dia tem vídeo, todo dia. Deixa aquele like antes e se não algum MC pode fazer alguma coisa aí que você pode não gostar e aí você não vai querer dar o like. Dá pra fortalecer nós na meta de um milhão, vai bater um milhão, você é o responsável por isso. Vamos de vídeo, é nóis que tá. Você sabe muita coisa, só não sabe conjugar o verbo. Mano, para mim você não passa de um Zé Ruela, isso é rap mano, a gente bota a cultura de favela, conjugação do verbo é de uma outra vertente. Isso daqui é mostrar rima, não jeito inteligente. Você tá descaratrizando a nossa vantagem, quem disse que um favelado não pode dominar a linguagem? Ele pode sim, isso é uma coisa óbvia, a rua é nóis. Isso é característica própria, isso cê não entende mano, você é vacilão. Não é questão de não foder, isso é valorização. Você tá esquisado parceiro, mas eu tô zen. Isso é desculpa sua, porque você não vai além. Esse é o cara que chama todo mundo de playboy, mas é estroto. Com vinte e poucos anos não tô em emprego e só sabe falar da vida dos outros. É muito estroto. Meu mano, eu deixo rimar. Em vez de chamar os outros de playboy, sai da batalha e vai trabalhar. Pois... Na moral, não me chama de playboy, senão nunca mais te empresta aquele um real. Na batida, quer dizer que é favelado e pede um real só pra comprar bebida? É muito zoado no microfone, favelado trampa, isso é malandragem. Beber não é ser sujeito homem, essa que é a diferença. Aeeeee! Famoso MC rapariga! Você fala que eu não trabalho e eu que cuido da sua vida! Aeeeee! Contraditório ou não? E ainda é o que eu falo que eu que sou vacilão! Ooooooh! Pode ir pra! E o volume? Calma, uma garrafa de água, não vou te roubar! Aeeeee! Depois eu que sou inglês! Ooooooh! 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 Você tem que mostrar qual é da sua revolta! Você quer ensinar esse é o proceder! Mas tu tentar ensinar pros outros primeiro tem que aprender! Tem que chegar na humildade! Você tá chegando agora! Seu freestyle até que tem qualidade! Mas na moral meu mano, pra você não ser um prego! Chega no sapatinho! Abaixa esse seu elo! Ooooooh! Ai! Muito бол! Ai! Ooooooh! Ai! E um monte de épomeu! Ai! 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 Que bem! Ai! 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 Desse jeito, mano, né, agora levanta a mão Esse é o Thais, né, irmão Só que eu faço a improvisação O salvador não vai me salvar, não Se essas irmãs você devia perder o seu direito de salvação Por isso agora, moleque, eu tô falando E não se liga só que eu tô esculachando Desse jeito é veterano, isso é fato E hoje dois veterano vai apanhar pro novato Tá tudo tudo aqui no rap, eu sou vivida Cê é feio ou pra caralho, você tá falando o quê? Feio ou pra caralho, fedido e também não tem proceder Aê, 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 aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, o meu bigode é frio, não espareceu Você ficou que veja que o seu é maior que o meu Aê, o meu querido rap não é bem Beleza, cê tá ligado Se cê não me acha bonito vai pra casa do caralho Agradar o seu padrão Que negócio de rap, cada um tem a sua opinião É o rap não é beleza Cê não aguenta o pior Até porque se fosse você tava no forró Seu amor não tem dor Cala sua boca, você não tem flor Não é cinismo, você tá ligado que você vacila Não vem pra dar de Lutero Eu sou Martinho, eu represento minha vila Aê, 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 aê Você não anima, não tem ideia Vai tomar É você, é eu e você Deixar de fora a plateia Aê, o meu bigode é frio, não tem ideia Uou, 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 uou Aê, ele se encontra de taro Eu reparo, mano, facilmente Eu coloco o fim Deixa de fora a plateia Mas ganhou o primeiro round Mandando rima contra o Leozinho Tá ligado? Então eu quero ver o que cê vai dizer Tá ligado, mano? Olha só, Alex Então eu sou Projota Você é Martinho da Vila Eu sou moleque Mano A verdade é uma só Ela é evidente Sabe por que eu quentei o Leozinho? Queria batalha com alguém competente Sem pensar de caralho Eu já deflagro Leozinho já Seu qualquer um Eu estou com você Até o teatro Sabe o que é engraçado, mano? Tá ligado que eu sigo aqui Sem desverecer Eu tô competente Eu tirei ele Adivinha que ele é seu próximo Não vai ser você Porque eu não preciso tirar você Eu sou sábio E igual a tuida É que você é tão lixo Tão lixo Tão lixo Que a natureza cuida Demorou Você quer bola de tira Mas pra mim você é um estroto Já que você fala de tira Tira suas letras A letra do doze Seu nome não sabe Mas eu só pego as que tem idade Pra entrar no show Chope, eu troco de pulseira E igual troco de flow Você nem vi que tá no jack Nos planos Ô seu burro Se você não sabe Eu tenho 15 anos Mariano faz as dobras O que você vai é que a festa Tem língua de sobra Ou seja Só tem língua de sogra Você pega as mina nova Por isso que essa rua te cobra Não tem língua de sobra A rima é louca Tem língua de sobra É o que falam as más bocas Então é melhor você saber Por onde você anda Que por onde você caminha Ou do do bode Seu bonde descamba Você falou bosta Por ser concorrente Não é língua Mas você tem que pensar Quando tá com a língua nos dentes Meu truta Você sabe que essa é a íngua É língua nos dentes Mariano que trava a língua Eu falo sem papas na língua Só por isso tem clareza Se você não põe É melhor você deixar a sua língua presa Então Melhor você ter ideia Aliado A língua tá solta E a mente tá em cárcere privado Você não tá de truta Você não deu guela Mano o universo nem tá te ajudando Porque parou o trap Você nem sabe ir a capela Né não Esse cara fala que eu preciso do beat Mano agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano cala a boca Eu não preciso de beat O cara que já nasceu com toda essa levada Mano Precisa você pegar isso agora Ei Tá ligado mano Isso é de séia Na verdade mano O morto não tá na minha frente Você baila pra baixo Que eu te mato E manda pra terra Mano Precisa você pegar essa levada JL que tá mandando bem Você fala que cê rima lá no vagão Só que JL que ele rima também Então por isso que eu vou te matando Meu mano Cê tá percebendo Como é que eu tô matando na capela Você tá olhando mano Só que não consegue Porque se a levada Cê não tem Porque você sequela Mano Você fala que eu tô na brisa Na verdade cara vai tomar no seu c... Na verdade eu não tô na brisa Eu se fumo no beat Por isso que esse cara Que me chama de Cadu Mano É Cadu É isso Esse foi o vídeo de hoje Você não tinha dado like no começo Desce o like aqui agora Mas poxa Aproveita também pra colar com nós Vê nosso trampo humilde ali Pô Tem o link aqui embaixo Se você quiser se inscrever no canal do TH Humilde apresentador aqui Do Rimas Elaboradas pra vocês Fala com nós Fala com nós Que vai dar tudo certo Entendeu? Tudo bom É vídeo todo dia Todo dia O que é fazer A filosofia A reflexão A mensagem de hoje Filosófica De reflexão é Não leve para o lado pessoal Porque até a bola Tem dois lados Satisfação é nós Quebrada Vamos que vamos Tchau Tchau